Carlos Souza, você acha que quanto mais dificuldade a peça te dá para o treino, mais rápido adquiro experiência? nunca, mais rápido você vai picar o pé nessa peça, vai mudar de provisão e não vai querer martelinho de ouro nunca na sua vida, certo? você não pode, no começo, você não pode dificultar as coisas para você, certo? tem gente que pega um martelo de borracha dessa grossura assim e faz um amassado para ele treinar e ele não dá conta de tirar um amassadinho da grossura do meu dedo, entendeu? e o que acontece com esse cara? ele se frustra, certo? ele perde uma grana que comprou que as ferramentas que na hora que for vender ele vai achar um por um terço do dinheiro, certo? e ele acha que o martelinho de ouro não é para ele, então o cara que treina sozinho e treina errado ele está perdendo tempo e dinheiro, entendeu? então eu sou muito mais a favor, você no começo, o aspirante, o aspirante é o que? é o cara que vê o vídeo, acha que é para ele e ele quer comprar aquele tantão de ferramenta é onde que a gente segura a pessoa, eu seguro, tem gente que não segura não tem gente que vende ali 10 pau de ferramenta ali e o cara que se laça o cara vai fazer e vê que o negócio não é para ele aí o que acontece cara? eu penso assim, tenho que facilitar o treino do cara eu tenho que fazer ele entender a chapa primeiro, eu tenho que fazer ele sair daquela situação primeiro enquanto ele não compreende a chapa, enquanto ele não entende por que o amassado sai não adianta, eu falo o seguinte, fazer e te ensinar a remover o amassado é fácil te ensinar a consertar o seu defeito é difícil, entendeu? porque aí você precisa de vários fatores, compreender chapa, entender brilho, granulagem cara, calibragem de força, posicionamento do seu corpo cara, você precisa de muita coisa, não é à toa que o Hammer Day aí é muito forte